MÚSICA 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 Obrigado. Filipe Spivey para a Reina-Bretanha termina esta segunda mão com 8 pontos. Totaliza 8 pontos em 54 segundos, 36 centésimos. Já está em busca pela Espanha. Jesus Garmendia monta logo de Montmillon. Mexico, número 2, para a Espanha, Jesus Garmendia com logo de Montmillon. Para a Great Britain, Filipe Spivey, 8 pontos em 2ª round, both rounds, 8 pontos em 54.36 segundos. Música Obrigado. Obrigado. Em Espanha, Jesus Garmendia termina com 4 pontos a segunda mão do Grand Prêmio, totaliza 4 pontos em 46 segundos, 83 centésimos. Para Espanha, Jesus Garmendia 4 pontos em 2ª round do Grand Prix, 2 rounds 4 pontos em 46.83 segundos. Obrigado. Obrigado. Estamos já em Espanha, Ivan Serrano, contra Rasputin 304. Next to go is for Spain, Ivan Serrano with Rasputin. Joe Pé, Placona Bretanha, termina a segunda mão com 4 pontos, totaliza 4 pontos em 54 segundos, 08 centésimos. Para o Great Britain, Joe Pé 4 folds em 2ª round do Grand Prix, 2 rounds 4 folds em 54.08 segundos. Tada! In Raisatável. Esta é a Divina." Lúciação Parisanta, em 10.12�에서 rod primeiras jego e savage pessoas, 5 lados, 11,4rika milhões, 8,局 in 6, Petersburg. Obrigado. Obrigado. 4 pontos em 48 segundos, 54 centésimos. 5 pontos em 48 segundos, 55 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 centésimos. Temos já em pista pela República da África do Sul, conjunto número 7, a segunda mão, Alexandre Carter, Montacidina Z. Temos já em pista pela República da República da África, Alexandre Carter, Montacidina Z. Nicolás Paiú pela França, 12 pontos na segunda mão do Grand Prêmio, totaliza 12 pontos em 52,50. Para França, Nicolás Paiú, 12 pontos na segunda mão do Grand Prix, em dois rounds, 12 pontos em 52,52 segundos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL